11 horas e 50 minutos, vambora até chamar o Emerson Santos que traz uma dica pra gente no Minuto Oferta. Vai Emerson, é contigo! Baratão da carne, barato mesmo pra você! Eu estou aqui no Baratão da Carne, em Cidade de Deus. Olha aí, lotado, hein? Todo mundo comprando, aproveitando e economizando, comprando o rancho da quinzena, comprando o rancho da semana. E mas, hoje é quarta-feira e hoje é a quarta-feira da Fraldas, viu? Pra você não perder a sua oportunidade. Taca na tela a primeira oferta e promoção, Fraldas Pompom, R$ 9,99. Eu falei R$ 9,99. Você vai encontrar aqui no Baratão da Carne. E tem muito mais, senhoras e senhores. Aqui é o corredor pra você, papai, pra você, mamãe, não perder a sua oportunidade de economizar e comprar, comprar, comprar. Temos Fraldas Max Baby aí, ó, R$ 2,99 o pacote. E tem mais Fraldas. Aqui, Mami Poco, R$ 24,99. E olha, gente, a oferta e a promoção não para. Fraldas Cocoricó, R$ 7,99 a unidade. Gente, esse pacote de Fraldas, só R$ 7,99. Por isso que é a quarta de Fraldas que você, é claro, aproveita e economiza. Fraldas Turma da Mônica, senhoras e senhores, R$ 12,99. Tá barato? Tá barato mesmo? É claro, Baratão da Carne, barato mesmo pra você. Esse outro lado aqui com mais Fraldas pra você. As melhores marcas você encontra aqui no Baratão da Carne, aqui no Cidade de Deus. Facilidade no pagamento três vezes nos cartões. Você também tira o seu cartão Baratão da Carne. Tem a facilidade, tem a comodidade, tem a quantidade, a quantidade em promoções pra você não perder a oportunidade. Vai perder? Claro que não! Corre pra cá! Daqui a pouco eu vou falar, senhoras e senhores, de carne. Gosta de carne? Assado? Tem um peixe? Gosta? Então segura aí que tem promoções, viu? Vai perder essa oferta? Claro que não! Márcia, eu vou, mas eu volto e vou contigo agora. Já vou te esperar, hein, Mestre? Daqui a pouco volta mesmo que eu já quero saber quais são os recados que o Emerson Santos traz pra gente no Minuto Oferta. Mas agora o recado é da comunidade e é denúncia. E a denúncia vem lá dos moradores do Núcleo 21. Eles enfrentam vários problemas ocasionados por causa da falta de infraestrutura. E olha, tem até uma lixeira viciada em uma área verde que tira o sossego deles. E a gente vai ver agora. Põe no ar pra mim. Nós estamos aqui com o morador Júlio, aqui do Núcleo 21, aqui da Cidade Nova. E ele tá mostrando aqui pra gente como é que as pessoas aqui, os moradores fazem pra ter acesso ao Núcleo 24, de uma forma mais rápida. Mas em compensação, é de uma forma também bem perigosa. Vem aqui, Júlio, comigo pra falar de outro problema, que além dessa ponte, que estão chamando de ponte, né? Vem cá, Júlio. Além de, assim, além de chamar isso aqui de ponte, que eu tô vendo um monte de madeira estragada aqui e aí causando aí um grande transtorno e também um grande perigo pra comunidade, ainda tem uma outra situação aqui, que é esse fio, né? Sim, é. Esse fio aqui, ele já faz mais de um ano que ele tá nessa situação, arrebentado, né? E a gente vem pedindo a solicitação dos órgãos competentes pra que venham dar uma analisada aqui com a gente, porque nesse caso aqui ele tá energizado, né? Esse fio, ele é um ramal que tá ligado lá na rede em cima, na parte de cima. Ele desce pra fazer a parte de iluminação pública aqui da ponte. Mas como nós podemos ver, ele tá aqui, tá arrebentado e tá energizado. Esse fio correndo risco às pessoas que passam por aqui. Vem cá, Júlio. Agora, assim, pra gente passar pro outro lado, ultimamente estamos mostrando, assim, muitas pontes aqui da cidade dessa forma. Parece até, gente, quando eu olhei esse ambiente, com essa ponte dessa forma, com todo esse mato aqui do lado, parece até que eu estou dentro de uma floresta amazônica. Eu estou apenas no bairro da Zona Norte de Manaus, que é o núcleo 21 da Cidade Nova. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, aí, tive que tirar sapato mesmo porque aqui não dá. O Júlio falou assim, ó, você vai cair aí, então tira logo o sapato e já faz um trabalho só. O negócio é o seguinte, aí aqui, olha só, nem tem madeira do lado nem do outro. Aí você tem que equilibrar mesmo aqui. E aí, pra passar pro núcleo 24, peraí que o Anderson vai mostrar aqui junto com a gente. Eu vou passar pra lá, tá, Anderson, que aqui é o nosso cinegrafista. Vem cá, Júlio, pra ele mostrando como é que é a situação de quem precisa passar pro núcleo 24. Esse monte de buraco aqui é faltando tudo aqui, faltando madeira em tudo que é canto. E fora que elas estão, assim, bem apodrecidas também aqui, né? Sim, muito triste porque nesse caso aqui passam várias pessoas aqui no dia a dia, né? Passam crianças, passam senhoras de igreja, adolescentes também. As pessoas que precisam transitar aqui nessa área, que utilizam essa ponte, né? Infelizmente tem que passar por essa situação que nós estamos vendo aqui nesse momento. Pronto, o Anderson já pegou aqui algumas imagens, porque realmente tá muito perigoso, assim, pra gente continuar. Aí não adianta porque pode acontecer alguma situação, algum acidente aqui, que é o que todo mundo, infelizmente, durante o dia, quando tem que passar por esse local, fica preocupado. Mas essa aqui é uma das situações precárias que existe aqui na Zona Norte de Manaus. E mais, gente, o poder público realmente tem que tomar uma atitude. O que não pode é ter esse matagal de um lado do outro, ter um fio de alta tensão ali energizado, ter uma ponte como essa, que só tem o nome de ponte, porque olha a situação. Aí não tem condição um negócio desse. O Júlio tava contando que aqui desse local sai muito bicho, né? Vem cá, Júlio. E ainda tem jacaré aí, que parece até que é brincadeira, né? E não é não. Tem jacaré aqui do lado, gente. E sai daqui, olha aí, cobra, jacaré. Difícil. Agora, Júlio, tem uma situação também aqui com a Águas de Manaus, né? Eu tô subindo aqui uma escada enorme aqui, que essa aqui faz parte também da travessia, né? A escada, escada desse jeito aí, que parece que a gente vai cair. E ponte que, pra passar por ela, você tem que sair. Você tem que passar por ela, assim, torcendo que não caia e não se machuca. Bom, aqui tem também uma situação de água, que o Júlio vai falar, porque a Águas de Manaus também tá aprontando aqui no núcleo 21 do bairro Cidade Nova. Você não vai nem acreditar no que nós vamos falar pra vocês agora. Onde, infelizmente, nós temos esse tipo de serviço, né? O serviço que ele não é bem utilizado aqui, porque as águas, quando a água que é coletada no nosso núcleo, ela é jogada dentro do Iungarapé aqui, que é uma nascente aqui, um olho d'água, é coletado e jogado tudo lá. Nós não temos aqui o tratamento de água e é cobrada essa taxa abusiva de 100% em cima da nossa conta. Como se você tivesse todo o tratamento, todo o esgoto, tudo em perfeitas condições, vocês pagam como se estivesse utilizando algo em perfeitas condições. Só que, na verdade, não é isso que acontece aqui, né, Júlio? Isso, realmente, não acontece esse tipo de serviço, né? E, assim, os moradores ficam indignados com isso, porque a gente usa uma quantidade de água e aí paga o dobro, né, devido a essa taxa de 100%, que é um absurdo. Ainda no núcleo 21, essa área aqui, que é uma área considerada a área verde, né, e teria que estar, assim, preservada, na verdade, mas ela está assim, ela virou um lixão a céu aberto e aí o Júlio, junto com outros moradores, gostaria que fosse feito algo, assim, bem rápido aqui nesse local, né, Júlio? Até porque isso aqui faz mal a todo mundo. Tem pessoas que você estava contando que passam e jogam lixo aqui. Como é que é, hein, Júlio? É, na verdade, infelizmente, existem pessoas que não têm educação, né? Essa área aqui, como vocês podem ver, ela já foi limpada várias vezes, né? Nós já solicitamos o pedido do pessoal da SEMAS, eles atenderam a gente, vieram aqui, fizeram um bom trabalho aqui, um ótimo trabalho, mas, infelizmente, como vocês podem ver, né, as pessoas continuam com aquela questão do vício, de jogar lixo em qualquer canto e, como aqui não mora ninguém, não é ninguém próximo, eles se aproveitam para jogar os lixos aqui na nossa área. Ó, e tem uma ideia aqui também dos moradores, que eu achei muito bacana, que é pegar essa área aqui, né, limpar, claro, essa área, transformar a área, quem sabe até numa feira aqui para a comunidade, além de atender a comunidade e também preservar esse local que hoje se encontra assim, cheio de lixo, de tudo quanto a espécie, principalmente lixo que pode machucar, ferir, principalmente as crianças e idosos que devem passar aqui pelo local. Então, deixa o Tavares mostrar mais um pouquinho dessa situação, dessa lixeira aqui a céu aberto, com vidro ali quebrado, com garrafas de vidro ali quebrados, o que pode causar um grande dano aqui aos moradores da área. Pois é, né, são 11 horas e 58 minutos. Quando é uma empresa que está descarregando o lixo aí, a gente tem como chamar a responsabilidade da pessoa jurídica. Agora, quando é a pessoa física, os próprios moradores que jogam o lixo, e às vezes isso acontece também, aí a gente precisa da conscientização de cada uma das pessoas. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a referida ponte já passou por um levantamento e consta na agenda de trabalho para receber os reparos necessários, conforme a programação lá planejada dentro da Semife. A gente espera que o mais rápido possível esse local, esses moradores ali do Núcleo 21, possam ser atendidos. E olha, gente, são 11 horas e 58 minutos. A Patrícia de Paula, que fez essa reportagem para a gente, viajou ontem com o Ivan Nascimento para poder acompanhar as últimas homenagens do nosso querido Tadeu de Souza. E ela vai entrar agora ao vivo conosco para trazer as últimas informações lá de Parintins, como ele fazia todos os dias com a gente. E agora a Patrícia de Paula vai trazer as informações ao vivo com a gente. Oi, Patrícia. Que dia triste, né, Patrícia? Que momento triste para você ir a Parintins, né, Patrícia de Paula? Uma boa tarde para você. Boa tarde a você, Márcia. Boa tarde a todos que estão aí assistindo o programa agora. Realmente um dia muito triste, principalmente para todos nós da equipe da TV em Tempo, né, que tínhamos esse carinho todo especial por esse grande profissional que representava muito bem aí o meio de comunicação aqui em Parintins. Ele era a pessoa que fazia o programa agora de Parintins, líder de audiência aí durante seis anos e também era um grande comunicador, Márcia. Estamos aqui no velório, aqui na Câmara Municipal de Parintins. Conversei com muitas pessoas e muito bonito também os depoimentos que nós ouvimos aqui de pessoas falando que o Tadeu, ele representa o povo. E uma perca como essa, que impede também, é o meio de comunicação. Conversamos também com um amigo dele de 34 anos, de alguma amizade de 34 anos, e ele falou que ele que marcou essa era da comunicação aqui em Parintins que não existia e que agora as pessoas sabem o que significa um programa de rádio, um programa de televisão, exatamente por conta de todo esse trabalho. E falando em rádio, viu, Márcia? Ele também trabalhou aqui na rádio Alvorada durante muitos anos e tinha aqui os ouvintes que falavam que gostavam muito de ouvir os programas do Tadeu porque ele falava a verdade, ele era uma pessoa que tinha essa marca de falar a verdade. E falamos também com algumas autoridades, pessoas que falaram que ele é uma pessoa que também introduziu o povo à política, à cobrança em relação à política, em relação aos benefícios que o cidadão, todo cidadão quer também e tem isso aí por direito. Nós estamos aqui no velório e eu creio que vocês estão ouvindo também essa música que é uma toada do Boi Garantido e foi um pedido dele muito especial. Ele pediu à família que se algum dia isso acontecesse, que ele gostaria que no velório estivesse tocando a música do Boi Garantido, ele não queria ver ninguém triste, queria ver todos felizes porque, segundo ele, foi muito feliz também aqui fazendo o trabalho, fazendo tudo aquilo que ele gosta. Ele é casado com a Joi durante mais de 20 anos, tem duas filhas, também duas filhas biológicas, tem um filho que é adotivo e tem também a netinha dele que é a Malu. E eu vou mostrar aqui a Malu, eu estava conversando com ela, não é, Malu? E a Malu fez uma homenagem muito bonita aqui para o avô. Deixa eu baixar aqui, posso baixar aqui? Deixa eu baixar aqui junto com a Malu, que a Malu fez uma cartinha linda para o avô, não é, Malu? Sim, eu fiz aqui. Deixa eu mostrar aqui a cartinha para todos os telespectadores que estão assistindo o programa agora. E aí, o que você escreveu aqui na cartinha, Malu? Fala para a gente. Oi, pai do céu, cuida aí do vovô, por favorzinho. E aí, ela coloca aqui, não sei se dá para ler, olha só. Oi, pai do céu, cuida do vovô, por favorzinho. Aí, ela colocou toda a família e aí ela explicou que aqui é o Tadeu, não é, Malu? Aqui é o vovô, aqui sou eu, aqui é a tia Nilza, a mamãe, a vovó Jô, tio Chico, que é a namorada da titia, a Larissa, todo mundo aqui que trabalha com o vovô. A Larissa, o Zica, a tia Catinha, a Riso e o Jorginho. Então, esse aqui, para as pessoas que trabalhavam com ele, aqui é a casa da Malu e aqui é a casa do vovô, não é, Malu? Bom, daqui a pouquinho, a partir daí, estou aqui com a Jo, também que está ao lado aqui da Malu, a partir das 15 horas, né, vai sair o cortejo aí com o corpo do Tadeu de Souza, esse jornalista, vai passar pela catedral, porque ele era, ele era uma pessoa que amava muito a Nossa Senhora do Carmo, né, e vai ter uma homenagem para ele também lá na catedral e depois sim vai acontecer o enterro hoje, agora à tarde, eu acredito que a partir das 4 horas, 4h30, aqui no município de Parintins. Então, todos estão bem consternados aqui, as pessoas que passam, pessoas que se emocionam, chegam com flores, chegam chorando, abraçando a Jo e também abraçando toda a família num momento, assim, bem difícil como esse. Parintins perde um grande jornalista, um grande comunicador, um profissional que levava muito a sério tudo o que fazia, seja na rádio ou na televisão, mas que também deixa a marca de ser um homem que é um homem do povo, como todos aqui falaram, um homem que leva a sério tudo o que faz e um homem que deixa a marca da verdade, uma pessoa que trabalhava mostrando a verdade para o povo e pelo povo de Parintins. Volto com vocês ao estúdio, Marcio. Patrícia de Paula, mande meus abraços mais sinceros e mais fortalecidos para a Jo, a Jozinha que está aí do lado, junto com a netinha dele, e é impressionante a semelhança da neta com o Tadeu de Souza. A gente sempre diz que neto é filho duas vezes e essa neta deve ser filha 3, 4 mil vezes de Tadeu. Você está acompanhando a imagem dele agora aqui na lateral, aparecendo aqui, e o rosto da neta é igualzinho o rosto de Tadeu de Souza. Patrícia, muito obrigada. E mais uma vez aí, você que está aí enfrentando essa dor pela gente, junto com o Ivan Nascimento, que também viajou para poder se despedir do Tadeu de Souza, diga para a Jo que o peixe que Tadeu me devia passou para ela a obrigação. E ainda vou aí comer o peixe para poder dar um abraço bem apertado na Jo, tá bom? Mande um abraço bem forte para ela, tá bom, Patrícia de Paula? Tá ok, Márcia, pode deixar, Márcia, falo sim. Obrigada. Olha, é impossível, Tadeu, tu está pedindo demais da gente que a gente não tenha tristeza nesse dia. Tadeu, que sempre foi muito feliz, muito alegre, muito bem-humorado. Como eu disse ontem aqui no programa, sempre passou para a gente uma alegria, um humor contagiante. Aí tu pediu da gente, para a gente ouvir o boi, tudo bem, mas dizer que não é para ter tristeza, é pedir demais da gente, viu, Tadeu? Vai cantar a toada aí no céu, junto com Cristo, junto com Deus, e levar essa alegria toda aí para cima, porque Tadeu de Souza agora vai fazer uma rádio lá no céu, vai passar as informações do que está acontecendo lá em cima. Tadeu, conviver com você esse tempo todo foi muito bom, foi uma alegria enorme. Mais uma vez, eu digo que estou chateada porque tu foi tão rápido, não devia ter ido tão rápido assim, mas era a hora, Deus está precisando de ti lá em cima para passar as notícias, a gente aceita, mas aceita sob protesto, tá? A gente aceita, mas aceita sob protesto. A gente vai ficar sempre nas nossas memórias com esse seu sorrisão aí, dessas imagens que a gente tem de você, sempre cobrindo aí o boi, cobrindo as notícias lá de Parintins. Você acompanha essa imagem aí lá no Agora Parintins, que ele ficou à frente aí durante tanto tempo, magistralmente. Obrigada, Tadeu, obrigada sempre por ter trazido tantos sorrisos, tanta alegria para a gente. 12 horas e 5 minutos, vamos lá, que a vida segue, né? Ricardo, você está entre nós, você está aí, então arregaça na sua sirene, que uma dupla foi presa depois de torturar um menor de idade. Segundo a polícia, a vítima estava com as mãos amarradas no alto de uma árvore e era agredido com um taco de beisebol. Quem traz destaque para a gente é a Bárbara Mitoso. Vai, Bárbara! Foi através de uma denúncia anônima que a polícia militar chegou ao bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital, em uma área de mata onde uma adolescente de 17 anos estava em uma espécie de tribunal do crime. Ela estava sendo julgada por envolvimento, um suposto envolvimento aí no tráfico de drogas. Ela estava com as mãos amarradas e pendurada em uma árvore. Estava sendo agredida por várias pessoas com um taco de beisebol. Aqui na rua Pingo d'Água, no beco Pingo d'Água, o cidadão encontrava-se amarrado. Ia ser executado pela quadrilha aqui. A VTR 6441 conseguiu chegar no local e conseguiu interceptar. O cidadão aqui foi salvo. As pessoas que estavam ali envolvidas, quando viram a polícia, fugiram do local. Mas os policiais conseguiram prender Giovanni Araújo Martins e Jean Araújo Martins. E a adolescente foi encaminhada para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo para receber atendimento. A polícia investiga esse caso. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitô. Você está vendo a Bárbara trazendo as informações aí. É uma jovem, uma moça de 17 anos. Eu chamei aqui as informações, dando conta para você que tem do outro lado, de ser um rapaz. Não era. É uma jovem, uma mulher, sendo torturada, sendo agredida com um taco de beisebol e escapou fedendo de desembarcar desse mundo e morrer por causa do tráfico de drogas, porque assumiu aí dívidas com o tráfico de drogas. Mais uma vez, essa vida não vale a pena. Essa vida não vale a pena. 12 horas e 7 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. O Emerson Santos vai trazer mais uma dica e depois disso eu tenho uma informação para você de mais um tiroteio que aconteceu na cidade. Mas agora fique com o Emerson Santos, 1 Minuto Oferta. É comigo, ao vivo, diretamente aqui do Baratão da Carne, barato mesmo, para você aqui no Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus. Ó, setor aqui, ó, é completo, viu, para você aí, para o seu churrasco, no final de semana, no sabadão, no domingão. Também temos, senhoras e senhores aqui, a Peixaria, olha o Pirarucu Seco, R$ 24,99. E tem mais ofertas e promoções aqui, ó, o Pirarucu Nativo da Amazônia, R$ 16,99 o quilo. Aí você diz assim, ó, tem carne, claro que tem carne, muitas ofertas e promoções. Olha o tamanho desse supermercado, onde você vai encontrar de tudo aí para a sua casa, em um só lugar, megas ofertas e promoções para você não perder a oportunidade. Nós continuamos aqui com o Festival Suíno, Pernil, Bisteca, Paleta, Joelho e também Bacon, sabe quanto? R$ 9,99, o sino pra guisado, R$ 8,99 e mais, coração bovino, R$ 6,99, linguiça de frango, R$ 7,99, o mocotó importado, R$ 6,99, picadinho misto, R$ 10,99, o bife misto também, R$ 18,99, para você não perder essa oportunidade para você comprar, viu? Tenho certeza absoluta, a promoção está aqui, então corre, baratão da carne, cidade de Deus, aqui na Zona Oeste de Manaus, para você não perder a oportunidade de economizar. Está precisando comprar? É claro, você encontra aqui. Agora, senhoras e senhores, vem comigo aqui, que tem mais ofertas e promoções na área de frutas, legumes, verduras, que você vai encontrar aqui. Agora, mostra o tamanho desse supermercado, com muitas ofertas e promoções para você aproveitar. Meu amigo e minha amiga, hoje é um excelente dia para você também comprar Salsicha Seara, R$ 5,99, o óleo de soja, R$ 2,99, esse óleo é o Vila Velha, e o macarrão também, R$ 0,99, está barato demais. Ah, e o frango, gente? O frango, o mais barato da cidade, R$ 4,99. Vou repetir para você que gosta, que precisa, que compre em bastante quantidade, R$ 4,99 o quilo. Sabe onde? Cidade de Deus, você tem que correr antes que acabe, viu? Muitas ofertas e promoções, só aqui no Baratão da Carne, barato mesmo, para você. Cadê o bugido aí? Ricardinho, cadê? Olha, Ricardinho, trabalha, cadê? Baratão da Carne, barato mesmo, para você. Ricardinho, volto contigo, Márcia. Isso é muito enrola, isso é muita armação, esse povo aqui. Olha, eu vou te falar, a gente tem que ouvir cada coisa nesse programa, até vaca tem aqui, minha gente. É vaca ou é boa isso aí? Não é daqui, não é daqui, não é daqui, não é essa vaca. Não! Estou avisando para vocês, que só tem uma mulher aqui nesse estudo, essa vaca não é daqui. Logo avisando para vocês. Olha, são 12 horas e 11 minutos, a gente vai para o intervalo, e mais uma vez teve um tiroteio na zona sul de Manaus. E eu sabia que isso podia acontecer, dessa vez uma criança foi atingida. Cinco pessoas foram baleadas. É destaque que a gente traz para você daqui a pouquinho, não sai daí não. Cinco pessoas foram baleadas, não sai daí, 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 não